Fala galera do canal do DS, sejam bem-vindos para mais um episódio aqui em nosso canal onde exibiremos mais um episódio de top 15 dia a dia do caminhoneiro contamos com a ajuda de vocês deixando o like e se inscrevendo no canal você ainda que não é inscrito e sem mais delongas bora para mais um vídeo Um cochilo que terminou em prejuízo enquanto isso em Feira de Santana o motorista dessa carreta tirou um cochilo segundo ele quando acordou teve uma surpresa nada agradável o tanque de combustível já não estava mais em seu lugar Olha aí senhor, parei para dar um cochilozinho aqui em Feira de Santana Eu me acordei e levaram meu tanque Em uma pista movimentada de repente essa roda se soltou da carreta e a roda saiu rolando pela pista fora a ponto de causar um acidente Veja que perigo esta carreta carregada descendo esta serra De longe podemos observar a grande quantidade de fumaça saindo das rodas da carreta Uma carga pesada dessa não há freio que aguente se o motorista não souber usá-los da maneira correta Caçambas e seus perigos ao bascular Este foi mais um que passou por um enorme desespero depois de bascular caçamba e atingir uma rede elétrica Nesses casos nem sempre terminam bem e sim de forma trágica O cara ele conseguiu pular tempo o motor lá pegando fogo ali já situação difícil aí Vamos botar a cinta lá e arrastar com a cinta arrastar o caminhão de perto Neste flagrante podemos observar a loucura que o motorista deste caminhão fez durante uma ultrapassagem Para o motorista dessa carreta que vocês verão logo mais fazendo gracinhas pela pista tudo terminou de forma inesperada Mal sabia ele que logo atrás havia uma viatura da PRF gravando tudo o que ele estava fazendo pela pista fora Uma ultrapassagem que terminou em prejuízo é quando este caminhão ultrapassa esta carreta e acaba quebrando o retrovisor Aqui temos mais uma ultrapassagem que terminou de forma inesperada Quando esta carreta baú ultrapassa a carreta cegonha O motorista da cegonha para não bater sai para fora da pista para evitar o pior mas logo ele consegue voltar para a pista novamente Uma manobra que terminou em prejuízo e dor de cabeça Aqui a direção defensiva parece que passou bem longe É incrível a quantidade de carretas que bateram uma na traseira da outra A sorte que não havia nenhum automóvel entre as carretas Tu quer ver uma hora ruim na vida do cara? É isso ai ó Uma hora sofrida na vida do cara véi Esse motorista resolveu sair para fora para respirar um ar puro mas não contava que lá no fundo havia dois cachorros enormes Isso fez com que o motorista entrasse rapidamente de volta no caminhão sem pensar duas vezes Se não fosse a ajuda deste indivíduo puxando a caçamba para trás essa caçamba nem teria saído do lugar O motorista deste veículo que estava à frente da carreta queria entrar à esquerda Mas isso acabou muito mal Para seu azar logo atrás havia uma carreta e no sentido contrário também vinha outra carreta Resumindo isso terminou de uma maneira trágica O episódio de hoje vai ficando por aqui Até o próximo Tchau, tchau